Música O projeto Baobás e o coletivo Curima comemoram nesta sexta e sábado o mês da consciência negra com atividades artístico-culturais, conversas e debates. Na sexta-feira, a programação é no colégio de aplicação, a partir do final da tarde, com apresentações, abertura oficial e roda de conversa com professores da universidade e ativistas da causa étnico-racial. Na manhã de sábado, as vivências incluem música afro-latino-americana, hip-hop, rap, arte africana, abaiomis, jogos africanos, contação de história, literatura infantil e infanto-juvenil e relações étnico-raciais, saúde da população negra, dança, mostra de filmes, samba de raiz, capoeira e cantos e contos ancestrais. O almoço é com feijoada no restaurante universitário e apresentação do grupo Velho Samba 7. Depois, rodas de conversa sobre a série Cultura Negra, na frente do Centro de Cultura e Eventos. É a segunda edição do evento Um Abraço Negro, do coletivo Curima, fundado por estudantes dos programas de ações afirmativas da UFSC. A primeira foi em outubro, também com feijoada e o Velho Samba 7 e a cantora Roberta Lira. Além de promover o pensamento crítico sobre questões étnico-raciais, o final de semana da consciência negra busca a integração dos alunos da UFSC e do colégio de aplicação. Foi também com essa motivação que o Baobás surgiu na aplicação, há seis meses. Um dos objetivos dele é aprofundar o debate sobre as questões das relações étnico-raciais dentro da escola e na comunidade em geral, para que a gente possa preparar alunos mais criticamente voltados para essas questões no seu mercado de trabalho, no seu convívio social. Principalmente, a gente tem percebido que os alunos têm hoje uma questão crítica ou um olhar bem mais crítico em relação às relações étnico-raciais dentro do colégio. No início, nós tínhamos uma certa resistência em discutir essas coisas. Hoje, os alunos abertamente apontam os problemas voltados às questões raciais na comunidade em que vivem e dentro do colégio. Os alunos estão bastante entusiasmados. A gente tem feito atividades prévias dentro de sala de aula, convidado e motivado eles para estarem presentes na sexta e no sábado. E eles estão empolgados para as vivências, já se inscrevendo, já procurando, querendo saber e curiosos.